Se eu tiver coragem de dizer que eu meio gosto de você Você vai fugir a pé E se eu falar que você é tudo que eu sempre quis Pra ser feliz você vai pro lado oposto ao que eu estiver Eu queria tanto que você não fugisse de mim Mas se fosse eu, eu fugia Ei, vai pegar mal se eu contar que eu imprimi Todo o seu mapa astral você foge assim que der Quando souber E se eu falar que eu decorei Seu RG só pra se precisar você Vai pra um chalé e marca R Eu queria tanto que você não fugisse de mim Mas se fosse eu, eu fugia Ei, se eu falar foi por amor Que eu invadi o seu computador Você pega um avião Ei, se eu contar de uma só vez Como eu achei sua senha Do cartão você foge pro Japão Esse verão Eu queria tanto que você não fugisse de mim Mas se fosse eu, eu fugia Ei, se eu contar Como é que eu me senti ao grampear Seu celular você vai numa DP E se eu mostrar o cianureto que eu comprei pra gente Se matar você, manda me prender No amanhecer Eu queria tanto que você não fugisse de mim Mas se fosse eu, eu fugia